O que vale dizer a pena aqui, presidente, é que o orçamento participativo é um programa exitoso, foi um programa muito exitoso, e vai voltar agora, mas com a promessa de que a obra que for ganha pela comunidade vai ser entregue, acabou aquele papo de ganhei, mas não levei, com o OP de execução obrigatória, quem ganhar vai levar, porque o dinheiro vai estar separado no município.